E o bonde do Sony-verso segue viagem, Venom 3, também foi confirmado. Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite, pra você jamais ficar sem conteúdo. Vamos falar de Venom, Venom 3, porque rolou a CinemaCon, aquele evento para exibidores de cinema. E no painel da Sony tivemos novidades, algumas novidades que parecem saírem de um sonho meio maluco. Como o filme do El Muerto, que o personagem teve duas aparições nas histórias de Mariana dos Quadrinhos e já ganhou o filme. Eu expliquei tudo isso no vídeo que eu fiz mais cedo sobre o El Muerto, inclusive pouca gente procurou, hein? Vai lá dar uma olhada que tá bom, tá bom o vídeo. E também foi anunciada a continuação, a terceira aventura de Venom nos cinemas. Venom 3 também foi confirmada pela Sony. E o que esperar de Venom 3? Primeiro, Eddie Brock voltando como Venom. Tom Hardy estará de volta no papel, o Tom Hardy é produtor do filme, ele ganha grana junto com o Venom, enquanto sempre que o Venom estiver fazendo dinheiro, o Tom Hardy tá dentro. Venom fez uma excelente bilheteria, o primeiro. O segundo fez uma bilheteria bastante aproximada, também foi bem, também se pagou. Foi um dos filmes mais vistos do ano passado. E tá tudo bem no mundo do Venom. Mas o filme não era algo muito estranho de acontecer. Principalmente que o Sony-verso, o universo que a Sony está desenvolvendo com as propriedades Homem-Aranha, só entra o direito de cinema de tudo que é ligado ao Homem-Aranha, seus personagens, seus coadjuvantes, seus aliados e seus inimigos. E vários filmes sobre inimigos do Homem-Aranha, sobre anti-heróis do universo Homem-Aranha, sobre aliados do Homem-Aranha já estão sendo desenvolvidos, estão ganhando sinal verde na Sony, como, por exemplo, Manabiteia, Craven e Mulher-Aranha, e finalmente o que foi nesse mesmo evento, o El Muerto, que foi já anunciado. E vamos lembrar que apesar de todas essas confirmações, a dona Sony ainda não resolveu o que fazer com o protagonista, com o dono da festa, com o Homem-Aranha. Não se sabe se é nesse filme que o Homem-Aranha da Sony oficial vai fazer sua participação contra o Venom. E a Sony tá desenvolvendo esse universo próprio, que tem também o Venom, que é a joia da Coroa ali. É o filme mais bem sucedido de todos que já foram lançados, não foram muitos, foram três, dois são Venom. O Atemobius, que se pagou por ser um filme barato e tá fazendo a bilheteria ok, mas mesmo assim não foi um filme que agradou muito a crítica não. É um filme que demonstra bastante como a Sony está confusa no desenvolvimento do seu universo compartilhado. e como a Sony tá pensando em se virar sem o Homem-Aranha. Que até aqui o Venom tá indo, como o Homem-Aranha da Sony. Até agora o herói da Sony é o Venom só. Aí tem o Venom, tem o Morbius, aí tem a Buter, que foi sacado, lá puxado do UCM. Eu não sei como é que ficou, inclusive uma coisa que eu queria até levantar aqui, abrir um parênteses aqui no canal. É... Tudo que é criado no UCM, Sony mais Disney, não pode ser usado independente por uma ou por outra. É por isso que a Disney, quando usa o Homem-Aranha, não é o Homem-Aranha do Tom Holland. Tem que ser o Homem-Aranha alternativo, como foi no Orif. E assim, quando a Sony precisar usar alguma coisa do universo Homem-Aranha, também precisa recriá-lo. Não pode usar o que foi feito nos filmes. Porém, o Abutre veio. Houve um acordo, houve algum tipo de exceção, que liberaram o Michael Keaton. Que eu ainda não consegui entender, isso é uma coisa que pouca gente se atinou. O Michael Keaton não poderia estar em Morbius. Porque isso vai contra o que a gente imaginava que fosse o acordo. Que ninguém leu, ele não é aberto, pro público, a gente só consegue especular sobre um detalhe ou outro. E a sua presença, por isso que muita gente imaginava que fosse uma versão do Abutre. Uma versão de outra realidade. Não o mesmo. Quando vem o mesmo, eles estão corrompendo, não só o multiverso, mas estão corrompendo também o que se entendia pelo acordo Sony-Disney. Que abriram uma exceção pro Michael Keaton. provavelmente ali, quando eles fizeram aquela redefinição dos termos, entraram algumas exceções. E uma delas foi essa. Puxaram o Michael Keaton pra cá, ele ficou lá, beleza. Ok. Vamos lembrar que o Venom também, quando o Venom vai pra, no Venom 2, no final de Venom 2, quando o Venom vai pro universo UCM, aparece a imagem do Tom Holland. O que também não poderia ser feito sem autorização da Disney. Talvez tenha rolado uma troca ali. Sei lá. É muito confuso como funciona esse acordo entre os dois. Talvez por ser pós-crédito a coisa foi liberada. Sei lá. Mas voltando, onde é que eu tava? Venom 3. Como é que vai ficar o Venom 3? Bom, certeza vai ter o Tom Holland, certeza vai ter o Venom. Nós temos o personagem do Stephen Graham, o Patrick Mulligan, que deve ser o Toxina, que acabou infectado com uma nova versão do Simbionte. deve ser o Toxina. E existem rumores de que esse filme será sobre Venom e Toxina, dois simbiontes parceiros lutando contra um caçador de simbiontes. Que vai surgir um caçador de simbiontes geneticamente modificado, que vai partir pra cima do Venom e o Venom e o Toxina vão se juntar contra esse caçador. O que seria um alívio, né? Porque se o terceiro filme de Venom for novamente sobre dois simbiontes, um contra o outro, vai ficar um negócio extremamente repetitivo. que o primeiro foi o Riot, o segundo foi o Canificina, o terceiro vai ser Toxina? Vai ser Venom o tempo de Toxina agora? É bom eles pensarem na dinâmica diferente, pra mudar um pouco. Vamos ver como é que eles vão tirar isso aí da cartola. E o Andy Serkis, que é o diretor do segundo filme. O Andy Serkis é o diretor de Venom 2, gostou da experiência, ele elogiou bastante, falou que gostou demais do filme, e que tudo indica que ele deve voltar como diretor de Venom 3, da terceira parte dessa história. Não, como eu disse, não tinha ninguém duvidando que seria uma trilogia, e o Venom parece estar puxando todos esses filmes. Eles confiam no sucesso de Venom pra liberar mais filmes. E a Sony tá liberando o que vem à cabeça, né? O que pode ser que gere dinheiro fácil e rápido, eles apoiam e lançam. É o caso lá do El Muerto com o Bad Bunny, que é um astro, e que estão confiando que o público vai assistir o cara. E não necessariamente o personagem interessantíssimo que ele vai interpretar. Sei lá, se fosse pegar um personagem latino, Miles Morales tá aí pra quê, né? O Homem-Aranha em 2099, que chama Miguel, também tá aí pra quê? Mas essa me pegou de jeito, como dizem os meninos da internet. E você? O que você achou da confirmação de Venom 3? Vai funcionar? Vai funfar? Vai ser mais um sucesso Venom? Ou pode ser que encontre o desgaste desse personagem, finalmente? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente tá de volta em breve com outro assunto da Doutora Pop e depois da vieta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.